Quem diria? Por essa o Lula não esperava. Durante a cerimônia de entrega do título de cidadão parisiense, Lula fez uma referência pejorativa ao ex-juiz Sérgio Moro. Assim que a tradutora terminou de falar, surgiram as vaias, deixando claro que ele não engana mais ninguém nem dentro nem fora do Brasil. Quem viu o vídeo deve ter achado muito curiosa a expressão de Dilma e de Fernando Haddad que acompanhavam o presidente e que estavam no cenário dessa homenagem absurda. Ficaram completamente sem graça. O jornalista José Neumann e Pinto, do estado de São Paulo, disse em um de seus comentários no YouTube que essa prefeita de Paris é uma das piores prefeitas que a cidade já teve e que a cidade-luz está um lixo. Agora eu entendi o porquê da homenagem. E aproveitando para comentar o discurso do ex-presidiário, eu cito o professor Sebastião Iório, com quem trabalhei há muitos anos. Ele foi preciso. Ele disse, é a primeira vez, desde que os seres humanos perceberam as vantagens da divisão do trabalho e passaram a viver em sociedade, que um criminoso se entregou à justiça para provar a sua inocência. Obrigado. 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 Obrigado.